E ele chama cada um de nós, cada um de vocês, ele chama cada dia, vinte a mim todos, o amor dele é incondicional. Já faz muito tempo que Jesus morreu na cruz por mim e por você, sua dor foi muito grande, seu amor é tão constante, basta apenas você crer, sempre de graças abertas, ele é o caminho certo que pra luz nos conduz. Ela brilha sempre forte, faz ponteira até a morte, o meu seu nome é Jesus, faz equilíbrio, meu coração é seu e o seu amor é meu, sua vida é um exemplo, sua morte é uma vitória conquistada lá na cruz. Meu coração é seu e o seu amor é meu, sua vida é um exemplo, sua morte é uma vitória conquistada lá na cruz. Segura a bênção poderosa, atendido de dor. Já faz muito tempo que Jesus morreu na cruz por mim e por você, sua dor foi muito grande, seu amor é tão constante, basta apenas você crer, sempre de graças abertas, ele é o caminho certo que pra luz nos conduz. Ela brilha sempre forte, faz ponteira até a morte, o seu nome é seu nome é seu, meu coração é seu e o seu amor é meu, sua vida é um exemplo, sua morte é uma vitória conquistada lá na cruz. Meu coração é seu e o seu amor é meu, sua vida é um exemplo, sua morte é uma vitória conquistada lá na cruz. É só você crer, aceitar Jesus e você vai subir. Não precisa fazer mais promessas, pois sua dívida ele já apagou. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador. Não precisa fazer mais promessas, pois sua dívida ele já apagou. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador. Sua morte no calvário, sofrimento necessário, nova vida ao pecador.